No vídeo de hoje, a última pessoa a sair de dentro da piscina de Orbis vence! Pra quem não sabe o que é uma Orbis, é basicamente uma bolinha bem pequenininha que quando colocada na água, cresce e fica desse tamanho aqui. Eu pensei em encher uma piscina inflável, só que essa aqui eu tô achando que vai ser muito pequena e a gente vai precisar de uma maior. Dando uma pesada na internet, eu descobri que tem vários tipos de modelos e tamanhos diferentes de piscinas infláveis. E eu encontrei esse modelo de 2.400 litros, que eu acho que vai servir muito bem. Demorou um pouquinho, mas a nossa encomenda acabou de chegar. Pelo visto, mano, ela é uma piscina que eu só tenho que encher essa parte de fora e o restante dela enche com a própria água, no nosso caso com Orbis. Coloquei a piscina em outro lugar e depois de encher a borda, olha o tamanho que ela ficou! Vou usar essa mangueira pra encher a nossa piscina toda com água, enquanto a nossa piscina fica cheia. Eu comprei várias Orbis na internet. Esse pacotinho tem 10 mil bolinhas e ele cheio rende aproximadamente um balde desse aqui. Então, pra tentar encher aquela piscina, eu comprei simplesmente 2 milhões de Orbis. Já tô jogando as Orbis agora na nossa piscina e é muita bolinha. Olha isso! Vai demorar aproximadamente 24 horas pra elas ficarem cheias. E a gente vai ver o tanto que essa piscina vai ficar cheia. Meus amigos, olha só como é que essa piscina ficou! E mano, só com bolinha. É disparada uma das coisas mais gostosas que eu já vi na minha vida. E sinceramente, eu entrar sozinho nessa piscina não teria muita graça. Então eu convidei 3 amigos pra fazer um desafio de resistência. Pra você que mora em Portugal, tem uma notícia muito boa. Eu vou estar pela primeira vez na minha vida fazendo uma turnê na Europa. Dia 1º de junho eu vou estar em Lisboa. E dia 2 de junho eu vou estar em Porto. Então, pra vocês portugueses, coloquem na agenda. E pra mais informações, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Não perde essa chance. Vocês não tem noção, mas ficar aqui dentro é uma das sensações mais gostosas de toda a minha vida. Quem conseguir ficar mais tempo dentro dessa piscina, vence. Um desafio de quem fica mais tempo numa piscina gostosa que nem essa aqui de Orbis? Mano, com certeza eu vou ganhar esse vídeo. Eu não vou sair daqui por nada. Podem se considerar eliminados. Porque eu vou vencer. Se maribondo pica cavalo, é claro que eu vou ficar aqui. Uma coisa que eu tô achando muito interessante nesse desafio é que, diferente dessas outras piscinas que a gente geralmente entra, nessa piscina de Orbis aqui, as bolinhas estão extremamente quentes. É como se eu tivesse literalmente um spa de bolinhas. Ai, meus amigos, isso aqui pra mim não está sendo um desafio. Está sendo um descanso. Porque essas Orbis, enquanto elas vão se movimentando, elas vão fazendo massagens. Orbis, nos descansando de um dia corrido de muito trabalho. Olha a Orbis aí, olha a Orbis aí. Esse negócio aqui relaxa assim, fica gostosinho. E eu... Cara, essa aqui está sendo uma das melhores sensações da minha vida. Olha que tanto de Orbis. Galera, eu estou simplesmente apaixonado com Orbis. E olha só, eu consegui separar várias Orbis de uma cor só. Sem falar que tem todas as cores possíveis de Orbis aqui. Isso aqui é extremamente prazeroso. Ih, para de fazer graça. Está juntando só bolinha branca. Eu, hein. Mas eu estava querendo levar ela embora. Porque você fez isso, custei separar as bolinhas. Eu vou tentar agora mostrar pra vocês um pouquinho de como é dentro da piscina. Eu vou mergulhar e vou tentar literalmente nadar com a cabeça toda afundada. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Entrou Orbis dentro do meu nariz. Entrou, inclusive, bolinha dentro da minha orelha. Que sensação gostosa. Bom, já tem um tempinho que a gente está aqui dentro dessa piscina de Orbis. E a gente acaba ficando sem muita ideia do que fazer. Então eu vou fazer o quê? Uma bobagem. Eu vou pegar o meu boneco que está na minha cabeça e vou encher de Orbis. Será que vai dar bom? Ah... Ih, rapaz. Calma que deu errado. E agora, o momento que todos vocês estavam esperando. Olha, Marcelinha, agora você tem cabelo. É. Gente, vocês estão vendo isso aqui que eu estou vendo, mano? Olha aqui. O que é isso? No meio das Orbis, mano. Está parecendo um pelo. O que é isso, velho? Nossa, está muito estranho isso. Ah, mas eu estou com muita vontade de pegar isso aqui não, mano. Pega, pega aí, pega aí, pega aí. 3, 2, 1 e... Ei, estou mergulhando. O que vocês estão fazendo? Ai. Eu não sabia que existia uma Orbis em Naldinho. Ficamos algumas horas absente de Orbis. Nós estávamos começando a ficar com fome. E para solucionar o problema de vocês, eu vou dar um desafio. Cada um vai receber um copo. E quem conseguir encher o seu copo primeiro de uma cor só, ganha comida. E a partir de agora, está valendo. Eu decidi pegar as Orbis de cor laranja, mas tem que tomar muito cuidado. Elas são muito escorregadinhas e pode acontecer, sabe o quê? Hã? Elas explodirem na mão. Eu vou continuar com as Orbis brancas, até porque elas estavam muito mais próximas de mim quando eu estava separando antes. Então vai ficar mais fácil de eu vencer. Eu quero as roxas aqui, olha aqui, olha. E isso aqui é uma Orbis roxa. Preciso demais, preciso demais. Aqui tem mais uma, aqui tem mais uma. Ah, isso. E eu decidi ficar com as Orbis azuis. Eu tenho certeza que elas vão ser muito mais fáceis de enxergar e até mesmo fáceis de completar. Ai, mano, sendo bem sincero, está cada vez mais difícil. À medida que você vai pegando mais bolinhas da sua cor, vai ficando mais difícil de achar. E tem hora que elas se confundem. Quando você pega aqui, parece até que é a sua cor. Só que quando você vai pegar elas separadamente, ela fica transparente, mano, do nada. Já coloquei quase metade do copo. Eu estou deixando ele escoradinho aqui para não cair. E vamos lá, bolinha roxa, bolinha roxa. Aqui, aqui, isso aqui é uma roxa. Aqui, mais uma. Pronto, eu estou mandando muito bem. Eu consegui uma estratégia muito boa e muito fácil para vencer esse desafio. A cada mãozada que a gente faz assim, de baixo para cima, aparece a bolinha que você quer. Então você só faz isso repetidas vezes que vai vir a azul bolinha da sua cor. Olha só, mais uma aqui. E olha só, visualmente, não tem mais nenhuma bolinha branca, né? Agora você vem aqui, joga para cima e... Ha, ha, aparece mais. É engraçado porque o Fernandinho pegou a minha estratégia. E olha só o tanto de bolinha azul que eu já consegui pegar. Se eu tivesse pego essa estratégia, eu tinha menos bolinha do que você, Biel. Mas pegou, porque tem mais bolinha branca do que a azul. Mas eu ainda vou vencer o desafio, vou pegar mais bolinhas aqui. Já não cabe mais, galera. Eu acho que eu venci esse desafio. Ai, mano, não acredito. Olha só como é que o meu copo estava. Eu estava quase acabando. É, para mim a brincadeira não foi muito legal não, porque eu cheguei só na metade, mano. Que vergonha. Eu achava que eu ia conseguir encher isso aqui de shield, mas não deu muito certo. Nitidamente, o copo do Fernandinho foi o mais cheio. Então, Fernandinho, chocolate para você. Nossa. Está meio derretida essa barra aqui, não está não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, tem chocolate mesmo. Dessa vez não é trollagem da produção, menino. Ainda bem que eu ganhei esse desafio, porque ela estava morrendo de fome. Inacreditável, galera. Eu estava com muita fome. Eu precisava ter ganhado aquele chocolate para conseguir ficar mais tranquilo nesse desafio. Mas isso não é um problema. Eu não vou sair daqui por nada. Eu vou continuar firme e forte. Gente, confesso para vocês que já se passaram algumas horas. O céu já está começando a ficar escuro e eu estou ficando muito cansado. Mas, como eu disse, essas bolinhas aqui são muito relaxantes. É muito bom que faz uma massagenzinha assim de ficar assim, ó, meio sambando, entendeu? Fazendo as dancinhas do TikTok, que é muito bom. Bom, à medida que as horas vão avançando, a água da piscina vai ficando mais fria, né? Isso vai tornando o desafio um pouco mais difícil, mas eu vou ter que resistir. Só que agora eu também acabei de lembrar que eu também não tenho comida além do frio da água, então... É, está difícil. Ah, galera, eu comi esse chocolate, mas confesso para vocês que eu estou começando a sentir vontade também de ir ao banheiro. Mas olha só, eu estou totalmente coberto por Orbeez. Isso aqui faz uma massagem muito boa, vocês não têm noção. Galera, já está começando a escurecer e está ficando muito frio. E os participantes aqui estão bem se divertindo, eles não estão com cara nenhuma de que vai sair. Ainda, ai! Mas ao contrário deles, eu acho que eu não vou conseguir mais ficar, não. Então, quer saber? Por mais que doa o meu coração, eu sei que o Reinaldo não vai destruir essa piscina depois, então eu volto depois do desafio. Mas agora... Ai, eu desisto. Tchau para vocês, amigos. Já vai? Vou. Oxi. Estou cansado. Por que você desistiu? Eu não acredito. Não, não, não. Deixa ele ir. Desistiu. É menos um. Eu quero beber água. Bom desafio para vocês. Dá mais água para a gente? Não. Olha, eu já vou começar a encontrar o meu cantinho aqui, tá? Para dormir, para passar a noite se for preciso, porque eu estou começando a ficar cansado. Estou sem comida, está frio. Rapaz, olha aqui. Encontrei um lugarzinho para deitar aqui, para dormir. Nossa, acho que agora vou ainda. Acorda! Isso aqui é um desafio de recém-se, eu não vou deixar você dormir de jeito nenhum, está ouvindo? Ah, então vai ser assim, então. Você não vai me deixar dormir? Pois sabe que eu também não vou te deixar dormir e nem vou te dar paz nesse desafio. Não vai ter paz, peraí. Para! Será que os lactobacilos livros foram suficientes para poder me sustentarem até o final desse vídeo? Esse desafio está sendo mais difícil do que o Marcelinho editar um vídeo de sete horas ganhando alta. Cala a boca, Biel. Você está falando com nada, mano. Preto. Eu concordo, eu concordo. Você está falando com nada. Nossa! Mas só reclama! Não, 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 não. Mas você está caindo para fora da piscina, ô ignorante. Você está aí? Para, Biel. Ó, vai ter bota. Daqui a alguns minutos vai começar a escurecer e o desafio está começando a ficar bem entediante. Sendo assim, a produção deu para a gente lançadores de orbes. Para você ter uma noção da potência disso aqui, olha só que legal. Olha isso. Isso que é um lançador de orbes, ele é completamente inofensivo. Mas mesmo assim, a gente só pode usar ele para acertar alvos. Nós jamais podemos apontar ele para qualquer pessoa. Vamos fazer o seguinte, então, Reinaldinho. Vamos fazer um desafio de mira. Ah, que da hora. E quem perder pode ir para a solitária. A produção levantou três torres de copos de cores diferentes e cada um de nós recebeu o seu próprio lançador. A cor dos meus copos vai ser a vermelha. Eu vou ficar com a torre de copos preta. E para mim sobrou azul. Nós três já estamos posicionados e o desafio vai começar em três, dois, um, valendo. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso ganhar isso aqui. Agora você é o melhor. Vai, eu não quero ir para a solitária. Vai, vai, vai. Eu acho que eu ganhei. Ah, tem um copo lá ainda que não quer cair. Eu vou ganhar. Eu não queria falar não, mas o Marcelinho foi a última pessoa que conseguiu derrubar todos os copos. Nossa, mano, sério que eu vou ter que largar o conforto dessa piscina grande de óbvios por uma solitária pequena? Sério? Ah, mano, como é que eu vou ficar aqui? Eu nem caibo aqui dentro. Pelo menos está quentinha a água, só que só está esquentando o meu pé. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui agora? Sinceramente, o Marcelinho se deu muito mal. Como vocês podem ver, já até escureceu. E a piscina de óbvios agora é só minha e do Biel. E olha só o Marcelão lá na piscininha dele, que mal cabe a ele. E ó, Biel, se ele sair dali, ele está eliminado, viu? Exatamente. E eu espero que sim, porque já tem muito espaço para a gente. É, eu tenho um conselho para dar para vocês, tá? Toda vez que vocês estiverem participando de um vídeo de desafios, deem o máximo, torçam para ser bons de mira se precisar, porque a falta disso me fez ficar aqui, ó. Está vendo a situação? Olha aqui, olha aí. Eu mal caibo sentado dentro dessa mini piscina e as óbvias estão vindo para fora. Olha que situação, está ventando, eu não tenho mais os meus amigos perto, né? Me esquentando mesmo que sem querer. Eu não vou durar muito tempo nisso aqui, não. Eu tenho certeza. É, gente, eu acho que realmente o Marcelinho não vai resistir. Já está bem tarde, continua bem confortável aqui, bem quentinho. Eu acho que é por conta dos puns do Enaldinho. O quê? Bom, de qualquer forma, eu vou ficar aqui até o fim. Gente, eu tentei o máximo que eu pude, mas como vocês podem ver, as orbes todas praticamente já vazaram aqui da minha solitária, da minha mini piscina. Está ventando muito, eu estou sem espaço, eu estou desconfortável, eu estou com fome, estou com vontade de ir no banheiro, estou com saudade da minha mãe. Então, para mim, já deu. Você desiste? Desiste, inclusive já estou até saindo, tá? Tem um banquete ali fora me esperando. Tem um banheiro também. Tchau para vocês, boa sorte para ninguém. Caraca, agora sou só eu e esse calabreso. Eu imaginava que o Marcelinho não conseguia ficar muito tempo naquela piscina pequenininha, e agora é questão de tempo a gente descobrir até quem vai ser o grande vencedor desse vídeo. É, gente, como vocês podem ver, está tudo escuro. Já está bem tarde. Eu já não estou aguentando mais, os meninos já comeram, já foram dormir. E eu estou aqui com o Reinaldinho até agora. Bom, eu achava que ia conseguir sobreviver por muito tempo, mas eu não sei se eu vou aguentar de verdade. Uma coisa que está me incomodando muito é que agora está realmente batendo uns ventos frios, e eles estão ficando cada vez mais gelados. Essa piscina estava muito gostosa e muito relaxante, mas de noite não está nada a agradar eu ficar aqui. Ai, mano, que preguiça. Tem muito tempo que a gente está aqui, a gente não comeu nada. De verdade, eu só queria um pão de queijo, um refrigerante gostosinho. Nossa, isso é muito bom. E hoje parece que, sei lá, está nublado, parece que vai chover. Se chover, vai ser muito paia. Ai, o Biel tem razão. Estou sentindo até umas gotinhas caindo no céu. Nossa, mano, não pode chover de jeito nenhum. Se chover, eu vou acabar desistindo. Eu realmente estou muito entediado. Sem sombra de dúvidas, o desafio começou a ficar muito cansativo. Ficamos por horas na piscina. E quando deu três horas da manhã, isso aconteceu. Já é de madrugada e, pelo visto, nenhum dos meninos desistiu. E como desafio, eu vou algemá-los e jogar apenas uma chave lá dentro. Quem conseguir achar a chave, vence o desafio. Agora que vocês já estão algemados, boa sorte. Eu tenho que achar essa chave. Não se eu achar primeiro. Cadê essa chave? Me dá. Eu quero essa chave. E não, o Dino está espalhando mais. Ai, cadê ela? Caramba, mano. Eu acho que eu vou precisar mergulhar para achar ela. Cadê essa chave? Meu Deus, gente, eu não estou achando de jeito nenhum. Eu quero sair daqui logo. Ai, caramba, mano. Biel, cadê a chave? Vai, Rinaldinho. Se eu souber se eu ia dar uma chave, primeiramente não te falaria. Segundo, eu estaria procurando, né? Ai, cadê isso? Pera, pera, pera. Eu achei. Eu achei a chave. O quê? Ah, eu não acredito nisso. Calma, só o outro lado agora. Pronto, consegui. Dessa forma, Biel. Saia da piscina para eu me tornar o campeão. Ai, não acredito nisso. Pelo menos empresta a chave para poder soltar o meu braço. Não, eu que achei. Ah, então tá. Eu vou ver se o Brenner consegue me ajudar com o sabonete ali. Brenner, separa a margarina. Ai, não acredito. Eu venci. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.